Música Ora, estamos então no mesmo sito para o terceiro episodio de Remember Me Ele diz-nos que temos de usar o shift na esquerda para desativar ali o ringue Dá uma impressão, exato Música Então, esta vez, você me lembra. Música 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 . . Podia ter feito isso esta manhã quando eu estava lá? Não, tivemos que derrotar o Slum 404 de baixo nível de baixo. Aqui é o bairro. Eu vim daqui esta manhã, não é? Eu já vim daqui e... Você vai comprar nada? Não. Esta é só parrada, vai. Siga. Devia ter... Algures por aqui. Aqui estão. Espera, mas para quebrar, pressione shift esquerda. Shift esquerda? O que é que há para aqui mais? Nada. Ah, cá está. Pressione o botão de sensor. Curativo. Já está. Agora, aviso. Vamos ser por aqui. Vai. Vamos ser quebrar a garota de zero. Shift. Oh, meu Deus. Oi! Aí. Então... Cá está. As coisas fizeram um bom turno por aqui. Toda a gente. Não é muito bom vir para aqui. O que é isto? Café. Ok. Não interessa. Isto é publicidade. É um bot de publicidade. Oi. Trás deles. Xpo Fightance. Finex. Cá estão eles. Pressione o tabo para abrir o Sansan. Vamos ao laboratório. Vamos ter mais powers. Será? O que é que há de powers que eu posso utilizar? Ok. Mais um power. Ali mais powers de... Porradita. Porradita. Vamos colocar mais uns powers de porradita. Oh man. Tem mais outro power de porradita. Ah não. Não disponível. Não. Estava ali outro. Pá. Iá. Não passa. Pode ser este. Temos pena. Oh. Fightance que é o que a gente gosta. Vamos tocar. É aqui. Quero contar a float terra! Sai. Ah. Estava ali onde seu娘. Espira Hass. Tem mais orçada. Ai. Passar aí. Tem mais описании. Certa. Imba! Imba! Depe está vazio! O que é que está aberto? Tem de dar um pulo não? Vamos por dentro... Vamos por dentro! É um caramelo a fugir! É um caramelo a fugir! Eu vou ter um caramelo a fugir... Ai se o tapanho... Ai se o tapanho belote... Acho que parece o Spiderman... Os robôzinhos aqui, a prostituirinhas... Oh, banhei-vos! Chico! Bah! Já que isso é neles! Ora... Vou ter que usar aquilo pois, exato... Como fui? Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Xiii... Queixa grande, pá! Já estão linchados... Por isso, Sensor... É super guerreiro agora, paca-rola! Bim, 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 bim... Bim, 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 bim... E o vele... Ae... Oh, esse tipo de tom... Eu tinha que bater nos esquina ainda, acho! Ai... Onde está o peixe de pacarola ? Mãe nada, pressione tab, diz ele que desbloqueei uma cena nova, chega a ver o que é que eu desbloqueei. O que é que eu posso desbloquear? Tenho este novo. Sigamos, pera bingo. Eu não percebi o que é que se passou ali. Ah, para onde? Cá está, vestidura. Outra vestidura? Outra vestidura? Outro par? Ópá, vemos isso. Opa, opá. Linda menina. Para ali. Ora bem. Ah não, ela não percebeu, ela foi um bocadinho cromita. Não, para aqui, esquerda e direita. Então vamos para ali um pulo. Para lá, Nilan. Isso, vamos fazer um Spider-Man, Nilan. Ope, tamo bom. Ope, tamo bom. Nem tem poder, ahn? E agora? Tem que deixar aqui ir, isso! Pula pa ali, e vamos fazer um Parkour. Aqui Nilan. Larga o telefone, chevala! Para onde eu tenho de ir? Eu vou saltar, mas vou me mexer todo, queres ver? Opa! Parkour neles! Ui! Galhote! É para a porrada, é para a porrada! É o que eu gosto! Ui! Um foi! Uma da boca! Uma da boca! Foram dois! Doine Ones! Mais? Há mais? Eu gosto da fiembra! Toma-lá! 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 Oh! Agora sim! Ah! Pois é! Não há mais? Não? Já foram? É sempre para aviar! Sempre para aviar! É isto! Siga para Bangs! Ora então ficamos por aqui para o episódio de hoje de Remember Me! Para a semana teremos mais! Deixem os vossos comentários, sugestões, o gostezinho da praxe! E para a semana a esta hora teremos o episódio número 4! Até para a semana! Fui!